Olá pessoal, aqui é o Denis Monteiro, eu sou agrônomo e secretário executivo da Articulação Nacional de Agroecologia e eu queria pedir a sua contribuição para a décima edição da Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes que acontece no Rio de Janeiro, já é um evento tradicional, infelizmente os órgãos de Estado não têm apoiado essa iniciativa os agricultores e as agricultoras que estão lá nos assentamentos fazem um trabalho maravilhoso em benefício da população produzindo alimentos saudáveis e quase não tem apoio de políticas públicas em nenhum nível, nem das prefeituras, nem do Estado, nem do governo federal então é importante que a gente apoie porque esse trabalho que os agricultores fazem interessa a toda a sociedade alimento saudável que chega à nossa mesa, promove saúde e a gente precisa apoiar que esses agricultores então tragam o seu alimento para comercializar nesse bonito evento que é a Feira Estadual Cícero Guedes. Contamos com o seu apoio. Um grande abraço. Tchau, tchau.